Esse lugar aqui, desde que abriu as portas, sempre fez sucesso. Fatias do Céu, aliás, é super conhecido em Moema. Quem não conhece, quem já não passou por aqui e já provou um bolo maravilhoso, com muito recheio, com muita cobertura, Rosângela, que delícia. Eu já provei, eu posso falar muito bem. Esse é o merengue de chocolate com calda de framboesa, bolo de damasco, brigadeiro com doce de ovos. E o famoso? O famoso Fatias do Céu. Esse com marshmallow e rechado de creme, né? É, um doce de leite. Agora vamos fazer uma promoção especial pra cliente shop tour, pra quem ainda não provou essas maravilhas, Rosângela, vamos fazer então. Quem vem almoçar, um docinho de brinde. Então olha só, você que vem almoçar, vai ganhar um docinho de brinde que são deliciosos. E a promoção do bolo? Normalmente o preço do bolo qual é? R$ 27,50 pra encomenda e R$ 30,00 no balcão. Então vamos fazer um preço unificado. R$ 25,00. Pro cliente shop tour. E olha, pra provar, eu tenho certeza que você vai levar pra aquela festa especial, pro final de semana, pro fim de tarde. É uma delícia. E eles também agora incrementando. Sanduíches pro verão, a salada. Sanduíche por R$ 4,00, gente. Saladas a partir de quanto? De R$ 5,00 a R$ 8,00. É uma delícia. Olha de salmão, que delícia. Essa aqui a partir de R$ 5,00. Então, e os salgadinhos da Fatias do Céu, pra você tem que provar. Aqui na Avenida dos Eucaliptos, 365 e manhã, meu telefone daqui, qual é? R$ 50,00, R$ 44,00, R$ 70,00, R$ 33,00. Vem aprovar, eu tenho certeza que você vai amar. Fatias do Céu.